Olá do Brasil, bem-vindos a mais um AMA. Eu sou a Melina, sou VP AGT da AJ, e esse semestre estou sendo a ESC Culture Experience de AGT. Caso vocês querem entrar em contato para tirar alguma dúvida ou até bater um papo, Thais nos contatos aqui. E agora, vamos falar um pouco sobre GH Basics. Os tópicos desse vídeo serão para o caixa de valor, mínimos para ser host, estenda de GH e ser satis de GH. E aí vamos começar pela proposta de valor de GH. Eu gosto de dizer que a proposta de valor tem que estar sempre atrelada com o nosso perfil do consumidor. E é muito importante que as pessoas encarregadas do topo do funil de GH tenham isso bem claro em mente. Por exemplo, os ganhos do nosso perfil do consumidor tem que estar atrelados aos ganhos fornecidos pelo produto. As dores do nosso consumidor necessitam ser remediadas pelo nosso produto. E o trabalho do nosso consumidor tem que ser algo auxiliado e que tenha manutenção através do nosso produto e dos nossos serviços. E aqui vocês têm alguns exemplos e eu acho que seria interessante vocês tirarem um print e ler com mais calma e até utilizar não esse slide, mas preparar um discurso de acordo com isso para utilizar nas suas abordagens, com seus leads, com seus hosts para melhorar a conversão de vocês, melhorar os processos de vocês e os discursos. E os mínimos, agora vamos falar um pouco sobre os mínimos para hospedar. Os mínimos para hospedar são acomodação para o período de intercâmbio, um local para dormir, acesso às áreas para o muro da casa, um local para o intercâmbio e te aguardar as suas coisas, acesso à energia elétrica, acesso à água, uma refeição por dia, em geral café da manhã. Isso aqui é o comum na maioria dos CLs. Eu sei que alguns CLs não vendem o produto de H, o produto lar global com uma refeição ou podem até vender com mais refeições. E acho que é importante deixar claro para o lead, para o participante do programa que é uma experiência voluntária. E falando um pouco sobre os tendas de GH. Esses são os tendas de GH e, diferente de alguns produtos, os tendas de GH englobam todo o funil de GH desde a venda até a pós-experiência. E os tendas são os mínimos a serem entregues para que nossos consumidores tenham uma boa experiência. Aqui nós temos mais detalhadamente sobre cada parte desses tendas, cada parte da experiência. E eu recomendo a vocês darem uma pausa e lerem com mais calma para entender melhor, para entender melhor se vocês estão fazendo corretamente, se estão fazendo da melhor forma, como podem melhorar cada parte do processo de vocês. E aqui a experiência pós-experiência também. E falando um pouco sobre Sessatis de GH. Nós temos dois Sessatis de GH. E o que é o Sessatis? O Sessatis é uma pesquisa para o nosso consumidor, para entender melhor como é que está sendo a experiência dele. E é uma pesquisa anônima. Então, esse primeiro Sessatis é Sessatis de realização. Isso aí quando estiver acontecendo lá a realização do seu host. E você quiser saber de uma forma anônima se está tendo acompanhamento bom, você manda, eles respondem. E depois, pelo acesso da planilha, vocês conseguem ver as suas respostas e entender melhor se está faltando alguma coisa, como é que está esse acompanhamento de vocês. E o Sessatis 2 é um Sessatis de resolução, caso tenha tido algum problema, que vocês conseguiram resolver ao longo da experiência do seu consumidor. E para saber qual foi a satisfação deles em relação a essa resolução. Aí vocês enviam o Sessatis 2. E é isso. Bota na casinha. Muito obrigada. Qualquer dúvida, podem entrar em contato lá com o meu Telegram ou por e-mail. E é isso. Muito obrigada, gente. Boa...